Eu não tava botado não, eu só não tava falando nada. Eu só não tava falando nada, bando de vacilão. Sério, eu não consigo, velho, eu não consigo, velho, por favor. Deixa eu ver outra hora esse clipe, velho, não dá não, cara. Valeu, velho. Valeu, 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 velho. Melhor nem ver, né? Peço perdão aí. O Gal falou que tinha uns caras que estavam ali perto, que começaram a reclamar com o SL, que tinha que voltar o round. Os caras da SL, como assim, cara? Teve o round. Acabei perdendo, hein? Crack, eu queria falar que eu acho que a Imperial não passa. Ah, cara. Por quê? Tenho dito, tenho dito, não é argumento, senhor. Magro, o Boltz tá magro, o Boltz não veio. O Boltz amassou o liquid. O Boltz não veio. O Boltz amassou o liquid, irmão. O Boltz não tá preparado, o Boltz tem choque. Maestro, fala se você quiser com ele. Não, eu tô com o botão aqui no Kik, só esperando você falar o que nós vamos fazer em Abaeté, porque eu não vou pra Abaeté, mas só pra ele poder falar o que que tem lá, legal. Eu não vou pra Abaeté, mas nunca. Sabendo que você mora aí, eu não vou pra aí nunca. Você nunca vai me ver em Abaeté. Mas ontem eu vi um filme horroroso, que é o Doutor Esquisito no Multiverso dos Nerds. Então tem algum multiverso que eu vou pra Abaeté conhecer seu esquisito? Não é o nosso. Nesse multiverso, você me levaria pra onde? Ah, claro que existe esse multiverso. Esse verso é interessantíssimo. Meu irmão, não quero saber o que você acha. Aonde você levaria o crack e o maestro? Eu levaria vocês dois pra tomar um açaí na praça, porque o açaí de Abaeté é o melhor do Brasil. Gosto de açaí, velho. Tá, beleza. O que que tem nesse açaí aí? Tem que ter aquele leite condensado, leitininho, morango. Legal! E um mocizinho de maracujá por cima pra completar. É ban, é ban. Manda embora, manda embora. Você não vai mandar salve aqui. Você não vai mandar salve. Aí ele foi longe demais. Rato, rato, rato. Rapinho. Não, entrou no rato já. Rapinho. Onde que ele tava? Onde que ele tava mesmo? No rato. No rato. Não, rato não. Tem que falar do jeito que o cara falou, bô. Rapinho. Valeu, valeu. Opa, só um minuto aqui. Segundo gol saiu, bateu aqui. É isso. Deixa eu dar um cinzinha aqui. Falei que era só colocar a p*** do esquenta, o que fazia gol. Tamo junto. Mas é isso. O time que fez o gol, ô professor. O pokebola rangers, over 2.5. O pokebola rangers. Só pra terminar, ele tá jogando contra quem? O pokebola rangers. O que é? Godzilla boys. Campeonatos da Poder. Terceira divisão. Você tem que acompanhar um pouco mais, ô Messi. Você não sabe onde tem o ouro. Onde tem o ouro. Você tem que cavalgar. É o mercado secundário, tcheto. Não fica apostando nesses mercados seus aí, não. Mano, são pequenos detalhes. Não é falando que os caras são horríveis. Que os caras... Mano, é esse detalhe, velho. É pouquinha coisa, velho. É pouquinha coisa, cara. Plano. Pode ser o plano. Pode ser imperial, velho. Quem sabe PEN. Zero, zero. Não. Fluxo nesse major não pode, cara. Tudo é mastro pra vocês, cara. Ah, cara. Fala aí. É dura, Bucão. É dura. É uma discussão que a gente não vence nunca, Bucão. É que nem você ir num curral e ficar falando com o Jag pra ele ir pra lá e pra cá. Ele não vai querer, Bucão. Não, brincadeira, galera. Eu gosto de vocês demais. Eu tô chorando que vai tudo pouco. É muito rápido, cara. É muito rápido. Não dá pra você falar alguma coisa séria. Ou você vai ser tajado ou você vai ser tajado. O FURIA tomou ótimas decisões hoje. Vamos falar disso mais a fundo. O FURIA passou por uma provação hoje. Legal também. Mas, Lelê, abra a tela. Joga aí. Joga pra cá, Lelê. Putz que pariu. O FURIA só pode ter usado equipamentos AORUS hoje, velho. Porque a trocação dos caras do FURIA não é brincadeira, Bucão. Sério mesmo. Não é brincadeira. Mano, é uma mira de atleta tier S. Só dá pra ter uma mira de atleta com equipamentos AORUS, velho. Não é possível. Você tem que avisar. Você tem que avisar. AORUS GODS. Você tem que avisar, cara. Quem salve é AORUS. Olha só, velho. Então, velho. Doutor, não sou safado. Meu coração tá planificado. Vamos lá. Vai, continua. O FURIA sempre é do KNG. O plano é o seu. Se não for bom, eu não apresento mais esse programa. Não, calma, Michelão. É bom ainda. Tá falando, maestro? Calma, foi mal que eu tava batendo palma. Calma. Banido, banido. Tá fora do canal. Calma, craque. Tá de sacanagem. Calma, craque. Você não vai saber nunca o que fazer no Rio de Janeiro. Por causa desse cara, viu? Você agora, em interação com o internal, também tem a dica turística. Tá? E graças a esse cara, se você chegar no Rio de Janeiro, você será morto. Porque você não vai saber pra onde ir. Graças a esse cara aí, viu? Agradece ele. Ele vai abrir a baixada. Mano, muçal. Esse raudio foi o raudio do jogo, velho. Esse raudio foi o raudio do jogo, velho. Vamos só uma mensagem. É a mesma coisa de culpar o Tarantino porque alguém viu que o Billy matou os cinco negros com uma espada, sabe? Calma aí. Quem que é esse cara? Eu não vou nem dar risada porque senão daqui a pouco eu vou falar que eu tô... Eu tô... Eu tô procurando que alguém compras... Meu, quem que é esse cara aqui, velho? Uma noite boa pra cantar, esquecer tudo e dançar. Essa fase ruim vai passar, então para de chorar. O amanhecer vai chegar, com a nova chance pra você. Mas tem que saber, amiga, não se deixar, se esconde. Vamos rapar as três, eu e você, você quer que eu seja...